Olá, eu sou a Nanda Portilho e esse é o Boletim Projeto Rondon. Terminou a Operação Itacaiunas. Durante duas semanas, mais de 300 rondonistas atuaram em 15 municípios do estado do Pará e Tocantins. Foram desenvolvidas atividades de capacitação com multiplicadores, brincadeiras, oficinas e o incentivo de ideias sustentáveis, como forno movido a energia solar, hortas comunitárias e fossa biodigestora. Durante a tarde do dia 31 de julho, as equipes retornaram para o alojamento no 52º Batalhão de Infantaria de Selva, na cidade de Marabá. A troca de experiências foi o que mais marcou os rondonistas. Chegando em Rio Maria foi maravilhoso, porque as pessoas receberam a gente de braços abertos, tanto o pessoal da prefeitura quanto os moradores da cidade. E todas as oficinas, o pessoal sempre participou muito, 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 muito. Então eu vejo que a gente é motivador, sabe? Porque as oficinas que eu dei, tipo, de flota 12, de dança, eu vejo que o pessoal tem uma cultura muito forte lá, muito forte. Eles são muito talentosos. E não é uma coisa que eu vou dar hoje e vai parar. Não, aquilo vai continuar, sabe? Eles têm projetos para continuar. Então é o ponto da fé inicial. Então a palavra é motivação. A gente está lá para ser motivador, para contribuir um pouquinho, para dar um pouquinho do que a gente sabe, mas a gente acaba levando muito mais do que a gente traz para essa população, sabe? Então é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E conheço pessoas maravilhosas, tanto da cidade quanto da equipe, o pessoal da Univalle também. A Operação Itacaunas foi realizada pelo Ministério da Defesa em parceria com o Exército Brasileiro e os governos municipais às cidades escolhidas para receber as atividades. Até hoje, o projeto já envolveu mais de 18 mil rondonistas, 70 operações e mais de 1.800 instituições de ensino superior. A você, que acompanhou o nosso trabalho e de todos os rondonistas, o nosso muito obrigado. Todo o material produzido pela nossa equipe de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz, está disponível no canal do Projeto Rondon e na fanpage oficial no Facebook. Foi um prazer. Foi um prazer.